Fala ai pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? E ai belezinha? Eu sou o Russo do canal Russo no Japão no Youtube E tamo junto ai, vou mostrar pra vocês ai O evento do Igor, do BAE Club TV De 1 milhão de inscritos Beleza galera? Fica com as imagens, tamo junto Muito obrigado ai, por cortar o Mi pelo espaço ai É nois, fica com as imagens galera Top demais hein pessoal Pessoal comenta ai se é melhor Celular em pé ou deitado pra vocês ai Que ai eu viro ele Ai sim Pessoal Manda um comentário ai só pra mim ver se ta tudo ok aqui Por favor, quem puder ai Ó, por enquanto não ta aparecendo comentário Ta pessoal? Se alguém perguntar alguma coisa ai Ah, agora apareceu Obrigado Marley Ta ok Bom dia amor E ai pessoal Comenta ai que eu vou respondendo vocês hein Hoje ta nublado, ta dando pra ver bem a tela do celular Quando ta muito sol ai passa muito comentário despercebido ai Desculpa ai se alguém ficou sem resposta ai nas lives anteriores né Beleza? Mas hoje ta ok pra live ai porque Não tem muito sol né Tô conseguindo visualizar perfeitamente a tela do telefone Ai sim hein Luiz Carlos, beleza? Ta tendo um campeonato de drift aqui o evento do Igor do BR Club TV O evento de 1 milhão de inscritos, é o Shokokai né É um campeonato de drift né, aqui em Mikawa, Japão Sejam bem vindos ai todo mundo ai, muito obrigado Portal Mi pelo espaço Lembrando ai pessoal, que as fotos do evento vão estar na página do Portal Mi, beleza? Então depois vocês dão uma passada lá pra pegar as fotos, beleza? Tem um fotógrafo ai do Portal aqui também né Bom dia Thiago Bom dia Vendor, Vendor Carvalho Luiz Carlos Aí sim hein Vendor, beleza? Vai passar pra cá? Dá um chego ai o dia inteiro Sayuri, bom dia É, aqui pra gente é bom dia, pra vocês é boa noite né, boa noite Seja bem vinda Aí sim hein pessoal Que evento top hein Eu to quase 20 anos aqui no Japão E vou em muito evento e sempre a mesma emoção Ah legal É o rolê dos sonhos, fala ai pessoal Marli Ah legal Pessoal, depois passa lá no meu canal no Youtube, dá uma força lá Se inscreve lá galera Vamos crescer juntos ai Muito obrigado ai Portal Mi Lembrando mais uma vez que as fotos do evento estarão na página do Portal Mi Fotógrafo do Portal Mi está aqui Andando ver aqui Aqui Chama Mical O nome da pista é Motorland Se você escrever no Pra quem quer vir aqui Se você escrever no Google Maps No aplicativo Mical a Motorland Vai aparecer atrás certinho Eu vim seguindo esse ponto também Beleza galera? Se tiver alguma dúvida ai pode comentar Eu não sei hein Se o Marcio, o Marcio está correndo aqui Tem muita gente correndo, muito corredor ai Tamir Souza Fica em Mikawa O nome do local é Motorland Pode escrever em Romandia mesmo No Google Maps que traz certinho aqui, beleza? Passa lá no meu canal galera Russo no Japão Tem muito vídeo de evento Se inscreve lá O Igor está em Sogaxi né Que esse evento está sendo organizado pelo Igor né Então Daqui a pouquinho eu vou dar uma gravadinha com ele Eu conversei com ele já Aí eu vou gravar um pouquinho com ele Mas ele está em Sogaxi Ele está Ele está na organização né Vai o dia todo Geralmente encerra Encerra 5 da tarde Bateu lá Até as 5 geralmente né Quase bateu Rodaram ali ó Rogério Kai Salve Seja bem vindo a live ai Vamos junto ai Rogério Kai Legal mano Seja bem vindo né Se tiver alguma dúvida ai mano Depois me manda mensagem ai Passa lá no meu Instagram O nome do meu Instagram É Daniel Japão Pode mandar mensagem lá Que eu te respondo Se tiver dúvidas ai Eu sei como que é Vim pro Japão pela primeira vez né Eu moro há quase 20 anos aqui Então Tem um pouquinho de história pra contar né Se tiver alguma dúvida Beleza É nóis Ida Alexandre Jean Concha Dos Santos Salve pra Goiânia Meu patrão no Brasil Ele era de Goiânia Muita gente boa Jean Grande abraço Vamos lá ver os carros Da família BR Clube TV Tá tudo ali ó E bateu mesmo pessoal Lá na curva Aí pessoal Família BR Clube TV Eu tô daqui em peso ó Aí sim Que evento top pessoal Tô muito emocionado Muito da hora esse evento Olha o Igor da galera Olha o Igor da galera Lenda aqui do Japão hein Do Drift hein Muito gente boa Obrigado Jean Tamo junto ai mano Obrigado Jean Tamo junto ai mano Eu posso dar um salve aqui mano Ô salve aí mano É Portão Mia ai Três O meu linda É Vem Pai Hey Eu vou matar Pai Estamos indo Pai 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 Parou lá pessoal, o carro quebrou na curva lá, bateu Deu uma paralisada no evento Aí sim, de vez em quando eu vou lá dar rolê lá no porto E aí Igor, belezinha? Estou firme? Estamos no portão live Salve aí pra rapaziada, pegadão pela audiência aí na live Mano, muito top o evento Ele não veio perder o rolê Pior, muito top Graças a Deus, choveu, né? São Pedro ajudou aí O Russo aí, ó É nóis aí, mano Parabéns pra ele Valeu, mano Valeu, mano Aí galera, Igor aí, gente boa Humildade total aí galera, ó Evento dele bombando Mostrar um pouco dos bastidores aí galera Enquanto parou lá a pista Já vai recomeçar já, tá? Comenta aí pessoal, o que vocês estão achando aí do evento Top ou não é? Juninho, Juninho tá dando rolê Encontrei ele agora há pouco Vamos ver se a gente acha ele aí Procurar o Juninho Marcelo Marcelo Salve aí Marcelo Abração aí, mano Gente boa, né galera? Tá recomeçando, hein? Comenta aí o que vocês querem ver Bastidor, estacionamento Que aí eu vou mostrando pra vocês É nóis Live tá como, hein pessoal? É nóis, Wander A maioria é tudo casada mano É nóis Aí sim, hein? Tá chique demais, né? Não, vamos mostrar os carros, é melhor, né? Localização Localização Aqui chama Mikawa Motorland O local, né? A região aqui é Mikawa, né? Você escreve no Google Maps Motorland Mikawa Vai aparecer, traz certinho aqui Beleza? Eu vim seguindo esse ponto também É garantido Mikawa Motorland Não tem erro Vamos lá, vamos mostrar lá o carro Vai o dia todo, até cinco mais ou menos Quem quiser colar aí Pessoal, ó É mil ienes por pessoa E o estacionamento é quinhentos ienes Barato, né pessoal? Um evento desse nível, super especial É muito barato É muito barato Mil ienes por pessoa a entrada E quinhentos ienes por carro e estacionamento Beleza? Baratinho Sugoi Yasui Boa Que pena, velho, o evento tá top, hein? Valter De nada, amigo Qualquer dúvida estamos aí Hoje tá dando pra ler bem os comentários Porque não tá sol, né? Tá nublado Quando tá sol, passa muito comentário aí Mais uma vez, desculpa aí Se eu não respondi a alguém aí nas lives anteriores aí, né? Porque quando tá sol é muito zoado Hoje tá ótimo Tá top Nublado A chuva aqui ia chover também Eu acho que cancelaram Vamo lá, vamo aproveitar pra mostrar os carros aí, pessoal Vamo lá Silva S15, pra quem não conhece É o modelo Monalisa do Tokyo Drift É muita caranga, velho Esse aqui bateu, né? Mais um Monalisa aí, ó Silva S15 Chaser Aqui tá o Skyline do Juninho Todos os carros aí da família BR Club TV Evento bombando, bombando Aqui, ó, tá na mão R34 do Juninho É o R33, né? Ele colocou a frente do 34 Ficou muito lindo Tava conversando com ele, ó Top demais, hein? Top demais, hein? Top demais, né, galera? Ficou lindo, né? Essa roda envergada Modelo estilo T37 Muito linda José Bom dia Sum Miranda Bom dia Seja bem-vindo aí Pra vocês, boa noite, né? Pra quem tá no Brasil, boa noite Pra quem está no Japão, bom dia Sejam bem-vindos aí, pessoal Coisa linda, hein? Aí sim, hein, galera? Se tiver alguma dúvida aí, pode comentar, pessoal O evento fica em Mikau, a Motorland Só colocar no Google Maps ou no Maps do iPhone Que aparece aí, dá certinho aqui Eu vim por ele Mikau a Motorland Vamos parar aqui, que aqui é mais Mais top aqui, os carros passam pertinho aqui Vai até as 5 horas Quem tá chegando agora Mil ienes a entrada por pessoa e quinhentos ienes por carro, tá? Evento do Igor BR Club TV O meu xará aí, Daniel Daniel Henrique Valeu, é nóis, tamo junto Vamos, ela Yamashita Bom dia Hoje o evento é do Igor, né? BR Club TV Pessoal, lembrando aí que as fotos do evento estarão na página do Portal Mi, tá? Depois, se vocês quiserem passar lá, pegar as fotos, beleza? Muito obrigado aí, Portal Mi, mais uma vez aí pelo espaço, pela parceria Estamos juntos, é nóis! Raquel 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 Ferreira Bom dia, seja bem-vinda Tá top o dia, né? Juntar aquele solzão Opa! Cláudia Murakami Bom dia Vamos lá Mostrar ao pessoal o movimento aí, ó Aí sim Ó Vamos lá. Só, outro dia eu tava parado nesse mesmo local, tinha um cara do meu lado filmando com o celular e o aerofólio do carro bateu na mão dele e jogou o celular aqui do outro lado. Impressionante, né? Top, né, mano? Carlos Henrique, salve, mano! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. 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 E aí sim, pessoal. Vamos ver os carros aí. Mostrar um pouquinho dos bastidores aí. Fala, Kisuda. Beleza? É, o Kevin tá rodando ali, tá andando ali. Top, né? Da hora, né? Top demais, né, galera? O Velozes Furiosos da vida real. O Velozes Furiosos, né? Olha lá o Kevin MDK Turbo. Não, tem brutos, brutos garagem, abusados. Eu não vi nenhum carro, não. Aí sim, hein? Esse barulho do motor 1J é muito top, né? 1J. Top demais, né? Você vê, pessoal, é um evento pra toda a família. Você pode trazer seus filhos aí. Criançada adora, né? Bianca, Criançada, seja bem-vinda. Vou mostrar os carros pra vocês aí, pessoal. E aí, pessoal, vamos lá. Aqui é o estacionamento pra quem tá correndo, né? Como não cabe todo mundo ali, né? Então fica um pouco de gente aqui. Ela anda muito bem, essa menina. Top, né, pessoal? 180 SX. Ó, as motorzeiras aí, ó. Turbina subida, trocada. Esse aqui que é o motor 1JZ, né? Tá com a turbina trocada e levantada, né? Top demais, né? Vem aí, até a 5. Até a 5. Às vezes passa um pouco, né? Velozes e furiosos da vida real, hein, galera? Ó, lembrando aí, pessoal, que meio-dia, mais ou menos, vai ter outra live, tá? Vamos lá ver o GTR do Igor. Top demais, hein? E aí, pessoal, o GTR do Igor aí, ó. Ó, o Z do Pistache, Pistelli. Z do Juninho. Tem sim, amigo. Eu tava lá agora, dei um chego aqui no estacionamento. Vou voltar lá já. Bom dia, Xande. João Rissal, bom dia. Vou voltar lá já. Bora lá pra pista. Sandra, Sandra, que legal. Tá top o evento, né? Comenta aí. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar de outro ângulo, tá? Se vocês quiserem ver de outro ângulo, comenta aí que eu mudo a posição. João Rissal é nóis, mano. Tamo junto, hein, amigo. Pessoal, lembrando aí que as fotos do evento estarão na página do Portal Mi, tá? Muito obrigado mais uma vez, Portal Mi, pelo espaço. Passa lá no meu canal, galera. Russo no Japão é o nome do canal. Dá uma força lá. Se inscreve lá, galera. E aí E aí Fábio e Chibata, beleza? Salve aí. Salve para o Paraná. É o... O Japão todo aqui nessa região que eu moro aqui, que é meio interior, tem muita montanha, muita floresta, muito verde. O local dessa pista aqui, na verdade, ele fica no meio de uma floresta, né? O japonês não gosta de barulho, né? Então esse tipo de pista tem que ser bem isolado, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O evento fica em Mikawa Motorland É só você colocar no aplicativo do Mapas Que traz certinho, eu vim por ele Você escreve Mikawa Motorland A entrada é mil ienes por pessoa E quinhentos ienes por carro É drift, campeonato de drift Manuela Nakano Então é o campeonato do BR Club TV Evento de um milhão de inscritos Do Igor E está tendo o campeonato de drift Pode vir até as cinco Sueli O evento é no Japão, aqui em Mikawa Estou na cidade aqui O local chama Mikawa A pista é Motorland Daniel, beleza? Daniel e Silo Salve aí Salve pra Sampa Tá top demais, né? Tchau Jean Concha Agora acho que é o intervalo, né? O QK, né? Legal, Rama Elisa Kanda Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo aí Satoru Yamada Salve aí, amigo Cristiano e o Ahama Onde você está, amigo? Aitken aqui, né? Mikawa Motorland é o nome do local De nada, Raquel Ah, legal Aí, pessoal Acho que agora é intervalo mesmo Vamos rodar um pouco aí Elisa Kanda De nada Muito obrigado aí Por entrar na live Pessoal Boa tarde aí, Maria Ah, é meio longe, né? Cristiano Pessoal, queria agradecer Todo mundo aí Que participou da live aí, né? Passa lá no meu canal Se inscreve lá O nome do canal É Russo no Japão Dá uma força lá Vai até as 5 da tarde, amigo Esse evento é em Mikawa Chama Motorland o local Beleza? Muito obrigado Portal Mi aí Meio dia eu volto Com outra live, beleza? Sueli Muito obrigado Tamo junto aí Muito obrigado Portal Mi Lembrando que as fotos do evento Estarão na página do Portal Mi Passa lá depois, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu a live aí Meio dia eu volto Com a segunda live, tá, pessoal? Graciele Ferrari Boa tarde Beleza, pessoal? Muito obrigado Todo mundo aí, hein? Obrigado mesmo de coração Obrigado Portal Mi Tamo junto aí, galera Valeu Tarde, Fabiana Meio dia tem outra live, tá? Muito obrigado aí, galera Feia e amada Valeu, Walter Tamo junto aí, galera Obrigado, Maria